Estamos de novo aqui, neste Jardim do Palácio das Galveias, em Lisboa, neste sítio bonito, para fazer previsões para o signo, desta vez o signo de Sagittário, para esta primavera de 2014, que começa agora aqui a surgir, com todo aquele brilho, com todo aquele encanto que as primaveras têm. E vamos falar, portanto, do signo de Sagittário, eu tenho o prazer de ter o Kimon, o Kimon que vai estar aqui também nestas previsões, e os dois iremos aqui falar um bocadinho sobre o que é que este signo vai trazer para estes nativos. Vamos falar então, temos três cartas aqui sobre a mesa, essas três cartas, a central e a carta da estrela. Uma carta que as pessoas gostam em geral, uma carta muito bonita, não é, Kimon? Sim, primeiro quero agradecer mais uma vez ao João de estar aqui, neste sítio realmente muito bonito. Começa a aparecer aqui uns raios de sol. Bom, exatamente, já estamos a entrar realmente na primavera com o Sagittário. O Sagittário é um bocado a primavera do outono, é um signo de fogo, num tempo em que não é de fogo, é um ano que já está a acabar, mas o Sagittário tem uma energia realmente de primavera, se querem assim, e neste sentido é um signo idealista, o que se liga perfeitamente realmente com a estrela, aqui como tema central da primavera, que é o Sagittário. Portanto, o Sagittário vai se sentir muito em casa, vai ter objetivos, vai ter um alvo, vai ter muito otimismo, muita esperança, muita fé e também capacidade de focar-se e ir em frente, se calhar também não olhando muito para trás e não olhando muito para o lado prático da vida, o que vai ter dois lados, como vamos ver aqui, quer dizer, o tema das três cartas, nós vemos que o central é de facto o ideal, é a esperança e é uma coisa não material, de alma, e as outras duas cartas são cartas de terra, de matéria, de dinheiro, de repissão, ou chão que temos na vida. Portanto, a segunda carta aqui, aquele caminho em que nos devemos despreocupar, que nos devemos soltar, é o seis de ouros, ou seis de discos, ou ainda seis de pentagramas, pronto, os nomes dos naipes vão variando conforme os baralhos e conforme os próprios autores os descrevem, no fundo, vamos encontrar isso na literatura de tarot com os vários nomes. E este seis, que é um seis muito interessante, que fala de trocas de equilíbrios e que se calhar pode estar a preocupar as pessoas do signo de sagitário, o equilíbrio da vida, a troca, o estar à altura dos outros, o receber o devido, a vida retribuição do que se faz, e ao lado a carta da estrela diz-nos que não é necessário tanta preocupação com esse equilíbrio, pelo menos por agora, porque a pessoa do signo, deste signo, estará na direção certa, estará no caminho, há que ver mais longe, há que ter uma perspectiva mais alargada. E a estrela traz-nos isso muito, a fé, a perspectiva alargada do caminho, a sensação que lá estamos, que lá chegaremos, àquele sítio, àquele lugar, àquela sensação especial, àquela felicidade que se deseja, não é? Portanto, uma carta muito tranquilizadora para as pessoas deste signo, não é? Sim. E é interessante porque o seis é uma carta de troca, de ajuda, quer dizer, isso inclui dois lados, como vemos também na carta, nós temos uma pessoa no meio que está a dar dinheiro a uma outra, parece um mendigo, portanto, há um que dá e há um que recebe, e ambos são o tema da carta. Nesse sentido, quer dizer, o Sagitário não se devia preocupar, nem sendo aquele que sempre dá e que está sempre à procura, no sentido bom, de ajudá-lo, porque é uma carta positiva. Mas isto não deveria ser a preocupação principal, como também não deveria ser a preocupação principal estar sempre à procura de receber algo. Portanto, os outros, num sentido prático, de ajuda, nem deveriam ser exageradamente importantes, no sentido de serem aqueles que precisam da minha ajuda, mas também não deveriam ser importantes no sentido de eu ter que ajudar os outros. Os outros são só relativamente importantes. O conselho da carta é não se focar nisto. Sobretudo, neste caso, na carta nesta posição em que aquilo está a aparecer. E também depois temos aqui, do outro lado, uma outra carta que de alguma forma vem reforçar esta questão da tranquilidade a ter neste tempo, nesta primavera, para Sagitário, em que é um 4 de ouros, uma carta de proteção, de saber proteger o que se tem, de saber viver com o que se tem, uma certa estabilização das coisas. E é uma carta que algumas pessoas associam a um fechamento ou uma avareza e pode ser no ar negativo. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui que refere sim que é bom sabermos proteger os nossos bens, a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso lugar, a nossa família. De uma forma tranquila, não tanto com aquela preocupação de se estou a dar o certo e a receber o que é certo, mas sim tranquilamente. Um pouco ligado com esta estrela que nos diz que estamos bem. Podemos descansar. Podemos ter aqui algum repouso. É uma primavera de algum repouso. Não quer dizer que não aconteça aqui e lá aqueles incidentes naturais da vida, mas o espírito, a sensação desta primavera é de um certo repouso nos bens que se tem, nos meios que se tem, nas relações que se tem. Eu não sei se quer acrescentar aqui alguma coisa. Sim, quer dizer, no fundo essas duas cartas, o 6 de discos e o 4 de discos são um bocado opostas ou complementares. Quer dizer, aquilo que não é para fazer tem a ver com a ajuda, dar ou receber. Focar-se demasiado nisso até um certo ponto, obviamente, é necessário e é bom no ser humano. Agora, o que se devia fazer é realmente agarrar e fixar-se no básico necessário. Este rei, na carta dos quatro discos, não é um imperador fabuloso, é um reizinho. Quer dizer, são as coisas de base que se devia pensar, agarrar. Neste sentido, para frasear, há um certo egoísmo nisto, mas é um egoísmo saudável. Nas duas cartas, há um eu sou o principal agora. Não quer dizer que seja contra tudo e contra todos, mas o ponto sou eu, inclusive com o ideal da estrela, que obviamente também vai ser só o meu ideal pessoal. E, portanto, isso traz, digamos, a esta primavera uma, falta dizer, acho que de facto é um dos aspectos aqui muito bonitos e interessantes, que é esta tranquilidade dada por esta carta da estrela, que nos vem positivamente, porque é claro que existem fés que nos desviam às vezes do caminho, mas este vem com um dar um tempo para descansar, para renovar, provavelmente para um verão, talvez mais intenso, quem sabe, mas para já, para os nativos do signo de sagitário, será um tempo de bem-estar, de confiança, de fé. Portanto, há coisas muito interessantes que podem fazer, relacionados com esta carta, que é olhar para o céu, agora que o sol começa a estar mais em mim, olhar para o céu, olhar para as estelas, ter uma visão maior da vida. É, digamos, uma excelente meditação, uma excelente momento de paz. Também olhar para o mar, porque é também esta capacidade de emergência, que nos deixamos como todos os estão, para aproveitarem, tirarem o melhor possível deste tempo, agora de maior sol, de maior calor, maior expansão. Não sei se queres acrescentar? Sim, só rapidamente, talvez, na realidade é um pouco uma atitude de se assegurar do essencial, do básico, do necessário, limitar também onde acaba o meu espaço, onde começa o dos outros, e dá prioridade ao meu, de uma forma muito pacífica, muito calma, mas também não discutível, e neste chão profundo, sonhar, ter um objetivo espiritual, um ideal, mesmo que seja inatingível, mas a estrela nos dará uma direção, dará uma direção, aos sagitários. Portanto, não negligencie a vida completa, nem a sobrevalorize, mas, de resto, sonhe alto e vá em frente. Portanto, é o tempo para ter condições para fazer o sonho, para realizar esse sonho, para estar em contacto com ele. Portanto, cá voltaremos, em breve, para fazer mais previsões para esta primavera, para já o agradecimento de terem estado aqui mais uma vez connosco neste espaço bonito, neste quiosque aqui em Lisboa. Sim, muito obrigado. 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 E aí